Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu estou aqui diretamente das lojas Havan com o meu amigo Papai Noel E aí, vocês já começaram a fazer as suas compras natalinas? Gente, olha só, esse Papai Noel tanto que tá bonito, então confere aí durante o vídeo todas as ofertas da semana aqui nas lojas Havan Pessoal, entramos dentro da Havan aqui gente, e de cara aqui na entrada, já vimos aqui que tem várias promoções de copos E olha só, aqui do lado gente, olha esses copos aqui, vou abrir e mostrar para vocês, olha como é que eles são Gente, esses copos aqui são bem resistentes, já estou achando até que eu vou levar um para mim, lá em casa eu tinha deles Da outra vez que estava na promoção eu comprei aqui, saindo por R$29,99 E aqui ao lado, pessoal, tem essas vasilhazinhas aqui também, essas tigelas americanas Essa daqui pessoal, tá R$4,99, aqui a plaquinha dela, ó, e do outro lado ali tem de vários tamanhos também Ó, essa aqui que é a menorzinha, ela tá saindo R$4,99 e eu achei muito bonitinha ela, né gente? Dá até vontade de levar para casa, ó E aqui ao lado, ó, tem várias cores, tem a branquinha, a amarela e ó, essas aqui que são as maiores, ó, tá saindo por R$6,99 Olha só, aqui ó, R$6,99 e aqui também tem a vermelha, ó Essa aqui pessoal, ela é de 600ml e também tá saindo, ó, por R$6,99 E pessoal, na oferta da semana da loja Havan dessa semana, nós temos também, pessoal, a pequenininha aqui, ó Mostrei a grande para vocês, agora eu vou mostrar, ó Essa pequenininha aqui, ó, ela tá saindo, ó, por R$2,99 E olha só, para vocês verem o tamanho dela, ó, na minha mão aí, ó E aqui pessoal, tem várias cores delas Tem a branquinha, aí do outro lado ali tem a rosa também, vou mostrar para vocês E aqui, ó, esse lado aqui, pessoal, é só das brancas e aí vem do menor para o maior Essa aqui, ó, é de R$4,99 E aqui pessoal, vou mostrar aqui do outro lado para vocês verem Ó, aqui, ó, aqui temos a rosinha também, ó Essa aqui é de R$4,99 E aqui tem a amarela também, ó Essa amarela aqui, ó, é de R$6,99, que ela já é a maior E aqui do outro lado, gente, olha só Ó, que gracinha Essa rosinha aqui, olha só Para vocês aí, amante de rosa Olha, perfeita, né Ó, gente, isso aqui dá para você colocar uma fruta para você levar para o seu trabalho E aqui, ó, tem outras cores também Tem a amarela E aqui mais do outro lado, aqui, ó Tem as outras cores também Então assim, ó, se eu fosse vocês, eu levava uma de cada cor, né Porque tá pedindo, né E olha aqui, pessoal, tem mais essa azulzinha aqui, ó Linda, 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 linda Saindo também, ó, por R$2,99 Perfeitas, né Achei mais uma promoçãozinha aqui na Havan, ó Essas assadeiras, gente, tá saindo por R$29,99 Meu Deus do céu Essa aqui é a promoção, viu E olha só o tamanho dela, pessoal Ela é 3,85 litros Olha só o tamanho dessa assadeira E tá muito barata, pessoal Eu não sei na cidade de vocês Mas aqui na minha, as coisas costumam ser um pouco mais caras, sabe E essa aqui tá valendo muito a pena, ó R$29,99, gente Acho que eu já vou até levar uma para mim Gente, a vitrine perfeita, né Olha, eu tô falando pra vocês Por isso que eu amo decoração Amo ver coisas decoradas, gente Coisas de casa, então Vou falar pra vocês Me encantam Olha só Esse jarro aqui de flores Tá perfeita Não, e essa, gente? E essa xícarazinha branca E esse bule? Ai, que coisa mais linda Nas promoções também aqui das ofertas da semana Da Lojas Havan Temos essa fruteira de 30 centímetros Saindo por apenas R$29,99 E ela é desse tamanho aqui, pessoal Muito bonita pra você fazer E a sua... Gente, isso aqui dá pra fazer até sobremesa Não dá pra só ser fruteira, não Dá pra você fazer um pavê Colocar um pavê aqui dentro dela Ou então colocar um pudim E servir como refeição Eu se comprasse Eu ia fazer ela disso também Colocar sobremesa Dá pra fazer muitas coisas E só que é uma fruteira E aqui, ó Tem ela nesse modelo aqui Temos também, ó Nesse modelo aqui Ó, vamos de mais uma promoção da semana Aqui da Lojas Havan E olha só Essa taça Gente, olha que incrível Essa taça E ela tá saindo, ó Por R$15,00 Meu Deus do céu Gente, que lindas Lindas, lindas, lindas E, ó R$14,99 E aqui também, ó Tem ela assim também, ó Saindo também Por R$14,99 Gente, e eu vou falar pra vocês Aqui do lado tem um copo maravilhoso Olha só esse copo Olha a borda desse copo, gente Que lindo Não tá na promoção, pessoal Mas vou mostrar pra vocês Tá saindo por R$19,99 E eu vou falar pra vocês Olha, o meu queridinho, ó É essa taça aqui, gente Olha que taça linda Perfeita Eu amo dourado, pessoal Então, assim, eu sou suspeita, sabe? É, e essa aqui, ó Tá saindo, ó Por R$25,00 E olha só Gente Só falando pra vocês Que eu piro aqui Nas lojas da van Aqui embaixo, pessoal Temos mais promoção também, ó Essas aqui também, ó Elas tão saindo, ó Por R$14,99 E elas tão na promoção também Fala aí pra mim, pessoal Nos comentários aí Quais os próximos vídeos De promoção da semana Que vocês gostariam de ver Aqui na loja Zavan Para as amantes de café Temos também garrafa na promoção, ó Essas garrafas aqui, ó Tão saindo, ó Por R$19,99 E aqui, ó Tem várias cores dela A que tá na promoção É a de um litro Ó Essa aqui, ó De um litro, gente Olha que coisa mais fofa Ai, gente Se eu pudesse Eu tinha uma garrafa de cada cor Porque eu gosto de garrafa Mas eu acho demais, né A gente tem uma garrafa de cada cor Mas é linda, gente, ó Pra você montar aquela mesa posta Aí na sua casa Gente As ofertas da semana Da Havan As que tão na promoção, gente Tá compensando demais E aqui também, ó Temos essas aqui, ó Por R$19,99 Mas eu ainda prefiro Essas aqui, ó Eu tenho uma dessas lá em casa E a minha é na cor vermelha Inclusive Eu comprei aqui na loja Zavan Também temos, ó A famosa cafeteira Três Corações, ó Saindo por R$399,90 E ela, pessoal É essa aqui, ó Mostrar aqui pra vocês Como é que é Não tem nenhum aberto aqui Mas ela é desse jeito aqui, ó Saindo por R$399,00 Nas ofertas da semana Aqui das lojas Zavan Temos também, ó Pano de prato, ó Por R$4,99 E aqui, ó Tem vários modelos E é daquele, pessoal Fepudo Eu particularmente Gosto bastante Desses planos aqui, ó Só pra mim São os melhores Enxuga bem Ó Tem várias estampas Mais um aqui, ó Saindo por apenas R$4,99 Amigas e amigos Na oferta da semana Das lojas Zavan Gente, temos aqui, ó O famosinho Balde Retrato Que ele está saindo aqui, ó O de 10 litros Gente, eu já peguei um pra mim É claro, né Ele saindo por R$29,99 E aqui, ó O de 26 litros Tá saindo por R$60,00 Esse daqui, pessoal, ó É o maior É o de 26 litros E esse aqui, ó É o de 10 litros Peguei um, gente Desse aqui, ó De 10 litros pra mim Porque, nossa Eu já tinha colocado No meu carrinho na Shopee Só que tava saindo Bem mais caro Do que esse valor Que tá aqui E aqui na oferta da semana Tá saindo por R$29,99 Pessoal E olha só Gente, tem muita opção Mesmo de feixe Eu achei esse daqui Olha, gente Papai Noel pescador Que vem com vara Ainda bem, ó Com peixezinho Esse daqui, ó Ele tá saindo Gente, o celular desfocando Por R$180,00 E aqui do lado Tem também, ó Ele vestido aqui, ó Esse daqui também, pessoal Tá saindo por R$160,00 E aqui, ó Tem mais opção Esse aqui, ó Tá saindo por R$170,00 E temos também esse aqui, ó Esse daqui, pessoal Esse aqui é um pouco mais barato, né Esse daqui, ó Tá saindo por R$50,00 E tem muito, pessoal Muito mesmo Muita opção Aí de produtos natalinos Nas lojas da Avon Pra vocês Ó, esse aqui Feliz Natal, ó Pra você pendurar É uma guilanda, né, pessoal Que o pessoal chama Essa guilanda aqui, ó Tá saindo, ó Por R$130,00 E aqui, ó Pessoal Se você já começou A decorar a sua árvore de Natal Ou se você tá pensando Em comprar uma árvore de Natal Pra colocar na sua casa Gente, aqui, ó Na Avon Já é o lugar certo Pra vocês virem Já tem muitos produtos De Natal aqui Vou mostrar algumas opções Pra você Olha esse aqui Esse enfeite aqui Pra árvore de Natal Tá saindo por R$9,99 Aí temos mais outras opções Aqui, ó Esse aqui, pessoal Também tá saindo por R$9,99 Ó Gente, esse aqui Eu achei lindo E aqui, ó Tem os Papais Noéis Esse Papai Noel aqui, ó Ele tá saindo, ó Por R$14,99 Ó Aí aqui ao lado, ó Já tem mais outro Esse daqui, ó Tá saindo Por R$24,99 E aqui, pessoal Tem uma infinidade De produtos Natalinos Pra vocês escolher aí E montar a sua árvore E tem árvore também, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês As árvores Tem assim também, ó Esse aqui, ó Tá saindo, pessoal Vou Deixa eu virar aqui pra mim Mostrar o crazy pra vocês, ó Tá saindo, ó Por R$19,99 E aqui ao lado, ó Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal Tem os Papai Noel Que eles são bem grandes E aqui, ó Olha só Muito, muito, muito Papai Noel E esses Papai Noel aqui, gente Eu achei assim Eles muito bonitos Só que eu achei o valorzinho deles Um pouco salgado Esses aqui todos Estão saindo, ó Por R$299,99 Só que eles são bem grandes Então, assim Se você quer ter uma árvore Muito bonita aí Eu acho que compensa, né Porque esse aqui É o investimento Que você vai fazer Pra sua árvore Só uma vez E, ó Gente, olha esse aqui Que coisa mais linda Ó Achei muito bonito mesmo E aqui, ó Tem várias opções Pra vocês escolherem E tem ele assim Menor também, ó O menor, pessoal Esse menor aqui, ó Ele tá saindo, ó Com R$120,00 Vou pegar ele aqui Pra vocês verem melhor Ó Temos assim também, ó Esse aqui, pessoal, ó Vou passar um pouco O celular aqui pra vocês Esse aqui, ó Tirar o preço, gente, dele Vou caçar aqui O preço pra vocês Esse aqui, ó Tá saindo por R$150,00 Minha árvore, ó É desse tamanho aqui, ó A de R$1,80 De altura Então, essa aqui De R$1,80 De altura, ó Ela tá saindo, ó Por R$329,99 E, pessoal Essa aqui, ó Mais opção de árvore Pra vocês Essa aqui, ó Ela é de R$1,50 E ela tá saindo, ó Por R$229,99 Pessoal, eu falei pra vocês Que eu ia mostrar As árvores de Natal Pra vocês Aqui na Arvan, pessoal Tem árvore de todos os tamanhos Essa aqui Que eu tô mostrando Pra vocês agora Ela é de R$210,00 E ela tá saindo, ó Por R$549,90 Pessoal, nas ofertas da semana Temos também aqui Nas lojas da Avon Promoções em televisão E as promoções, pessoal Começam de R$32,00 Até R$60,00 Essa aqui, ó Ela tá saindo por R$1399,00 E ela, pessoal Ela é 4K E aqui também, pessoal Vamos ter outras Também de outras marcas Também, ó Essa aqui é da LG, ó Essa aqui da LG É de 32 polegadas Ela tá saindo Por R$1399,00 Pessoal, temos aqui também, ó Uma caixa de som Saindo, ó Por R$1899,00 Gente, olha o tamanho Dessa caixa de som Vou até afastar aqui pra trás Pra vocês conseguirem ver O tamanho dela Muito grande E ela, ó É da Philco R$1899,00 R$1899,00 De potência E, ó Ainda tem entrada Pra microfones Temos mais uma oferta Imperdível Aqui nas ofertas da semana Da Lojas Havan Esse refrigerador, ó Saindo por apenas R$5.299,00 Se você tá precisando De um refrigerador Aí pra sua casa Você corre aqui Pra as lojas da Havan Vou abrir ele aqui, pessoal Pra vocês verem Gente, eu tô abrindo o trem Até do lado errado Pra vocês verem Olha só Gente, ele é muito espaçoso Muito espaçoso mesmo Tô precisando Um desse aqui Lá pra casa E olha só Essa parte de baixo Aqui, ó Muito espaçoso E aí Vocês gostaram Dessa oferta Imperdível? Tá imperdível mesmo Ou não tá? Imperdível E aqui, gente Ainda tem isso aqui, ó Tem cashback, ó Compre produtos Electrolux E ganhe até R$1740,00 De cashback Gostei Gostei mesmo Pessoal Estou encerrando Mais um vídeo Aqui no canal Pra vocês Com as ofertas Da semana Da loja da Havan Gente, as ofertas Estão incríveis, né? E aí, vocês acharam Que estão incríveis ou não? Coloca aqui nos comentários Pra eu saber A sua opinião E, pessoal Me siga, gente Me siga Para vocês acompanharem Mais assadinho Tanto das lojas da Havan Como de outras lojas Ó, tá chegando Próximo da Black, gente Vou gravar vários vídeos Pra vocês Com várias ofertas Mas, gente Antes de encerrar o vídeo Não se esqueça De se inscrever aqui no canal E deixar aquele like, beleza? Então, até o próximo vídeo Tchau